Muito boa tarde, nação. Muito boa noite, nação. O Brunegas, canal Flashé, chegando com informações aí de última hora aí, né? Venda de João Gomes para o Voltaire da Inglaterra. O que aconteceu? João Gomes bateu o pé e para que o Flamengo não demorasse logo para poder contratar, né? Não ficaria assim em brode, em brode, foi final da novela. Landinho foi lá, resolveu as coisas e João Gomes é, sim, hoje jogador do Voltaire da Inglaterra, beleza? As negociações estão na casa de 18 milhões de euros, né? Um pouco mais de 100 milhões de reais, mas todo mundo sabe que vai ser uma furada para o João Gomes e para esse time aí. Mas o jogador escolhe, sabe onde quer jogar, o time é fraco, o time do Voltaire é fraco, o time fraco vai ficar do meio para baixo da tabela se não for rebaixar, né? Desejo toda boa sorte ao João, né? Já estava chato e agora ele quer se despedir. Não tem que se despedir não, meu camarada. Vai embora, porque você fez, fez, fez e agora você pode ir embora. Não tem problema nenhum, mas a nação agradece por tudo, pelas lutas, pelos títulos conquistados, pela disposição de Trump. Irá fazer falta? Sim, irá fazer falta. Mas o Flamengo é gigante. Então, martelo batido e o Voltairem leva o João Gomes, né? E o João Testo perde a queda de braços com o clube inglês. João, vai com Deus, Deus abençoe, muito sucesso, muita sorte. Um dia, quem sabe, você volta, beleza? Vamos falar aqui do zagueiro Noga, rapaz. Não, melhor, vamos falar aqui, né? Depois dessa venda de João Gomes aí, que o Flamengo está disposto a pagar o valor que o Nacional do Uruguai pediu, né? Pelo Franco Fagundi, rapaz. De acordo com Sebastián Geovanelli, presidente do clube uruguaio, afirma que por 8 milhões de dólares libera o atacante, que tem passagem pela seleção de seu país, né? O Nacional recebeu a proposta do Vasco há algum tempo, né? Há meses atrás, mas recentemente recebemos a proposta de um clube brasileiro por ele, mas não do Vasco. Obviamente, não vou dizer o nome, é o Flamengo. Mas um dos grandes do Brasil comentou em entrevista ao jornal O Tia, né? O Flamengo informa que vai pra cima, né? Vai pra cima do cara, vai fazer de tudo pra trazer o jogador. Eu espero que a semana também já tá tudo resolvido. E o meio campista aí, Franco Fagundi, será mais um jogador rubro-neio, né? De acordo com o Vene Casagrande, não procede a informação que o Flamengo está negociando a contratação do meio, né? Uma pessoa do rubro-neio garantiu que só terão novas contratações caso a venda de João Gomes seja confirmada. Então, já foi confirmada a venda e possivelmente o Franco Fagundi será jogador do Flamengo, tá bom? Porque essa negociação foi feita agora do João Gomes com o Vene. Ah, negócio de... São seis e cinquenta e oito, meia hora atrás, mais ou menos, foi resolvido esse imbróio João Gomes. Então, possivelmente aí, né? João Gomes indo para o Vogue, o Facundo Fernandes, Franco Fagundi, desculpa, virar para o Flamengo, porque é o interesse do treinador também, beleza? Vamos falar de Noga, rapaz. Noga que se lesionou sozinha após entrar em campo contra o Bangu, né? O defensor não durou nem um minuto dentro de campo, né? Infelizmente, né? Dentro das quatro linhas ali, até reclamar de duro no joelho e deixar o gravado em plantos. Ele foi... substituiu o Rodrigo Caio, que estava fazendo seu retorno, né? E não demorou nem um minuto, né? O jovem de 21 anos retornou ao Flamengo no começo do ano para sempre... estava emprestado ao Atlético Goianiense e, posteriormente, foi emprestado ao Bahia, né? Em 2022. A partida contra o Bangu foi a segunda participação do atleta na temporada, rapaz. A primeira foi no jogo contra o Aldax, quando o Flamengo estreou na temporada, com o Noga entre os titulares. O jogador se machucou, sofreu aí uma grave lesão no joelho, bem parecida com aquela de Bruno Henrique, né? E vai ficar aí, provavelmente, um ano afastado dos campos. Bem, no começo da temporada, perdemos também aí, né? Vitor Hugo, rapaz, que foi o primeiro desfalque aí do Flamengo, né? E agora, essa lesão aí, contra o Bangu, do Gabriel Noga, que sofreu a lesão do multiligamento no joelho. Bem, desejamos sorte que ele possa aí se recuperar, e se Deus quiser, já já vai estar com a gente aí, novamente, beleza? Vamos falar aqui agora das dúvidas de Vitor Pereira para o jogo de sábado. Lembrando que o Flamengo viaja amanhã. Foi opção do Vitor Pereira viajar na sexta, no final da tarde, para Brasília, porque é pertinho, uma hora e meia, e não precisa ficar perdendo tempo correndo para treinar, já que o Flamengo tem um centro de treinamento maravilhoso. Não precisa ficar dependendo de outros clubes lá em Brasília para poder treinar, né? O primeiro branco de objetivo do Flamengo em 2023 se aproxima, e Vitor Pereira ainda trabalha com alternativas para montar a equipe que enfrentará o Palmeiras neste sábado pela Supercopa do Brasil. Última atividade do técnico terá para fazer os ajustes será nesta sexta-feira no Ninho do Burro, antes do embarque para Brasília. As dúvidas? As dúvidas são as mesmas, né? Para a opinião pública aí, estão no setor defensivo, que serão tiradas antes da bola rolar no estádio Mané Gaíncha às 16h30. O jogo servirá para o técnico indicar o favorito para assumir a vaga do único titular que deixou o clube em 2023. Rodinei. Varela foi titular em dois dos três jogos com o Vitor Pereira. Contudo, o Mateuzinho, que é da base, é quem tem participação mais efetiva, com três assistências e característica mais ofensiva em relação ao Uruguai, né? Que, determinadamente, é muito mais defensivo, né? Do outro lado, a dúvida é entre Ayrton Lucas e Felipe Luiz. Porém, Ayrton Lucas sai na frente, porque Felipe Luiz está vindo de uma lesão, né? E também não está bem fisicamente. O experiente lateral esquerdo recuperou apenas, recentemente, uma lesão sofrida em outubro e só atuou em um jogo na temporada. Bem, e na zaga, a outra dúvida está entre quem vai ser o parceiro de Davi Luiz, né? As boas atuações de Léo Pereira e Fabrício Bruno deixou o Vitor Pereira em dúvida, né? Mas, Léo Pereira, que é titular, né? Aí, é o favorito para iniciar o jogo de sábado. Mas, Fabrício Bruno está no palio, né? E no meio-campo, não tem mistério, né? Ele vai com o Thiago Maia, Gesso, Évito Ribeiro e Arrascaeta. E o ataque, Pedro e Gabigol, meu camarada. Mas, tem dúvida, hein? O bichinho está com dúvida. E vamos ver exatamente o que vai acontecer, beleza? Vamos que vamos. Vamos torcer que o Flamengo faça um bom jogo e possa trazer esse título para a gente aí. Isso é o que importa. Vamos que vamos. Cadê? Despedida de João Gomes, né? Foi vendido. Foi anunciado hoje, né? Ele queria jogar. Fazer um jogo de despedida contra o Palmeiras. Porém, foi barrado pelo Rodolfo Andrinho. Disse que não e tal. Está em negociação. Agora, ele pertence ao Volvo. Se o Volvo e Reptul liberar, tudo bem. Se o Flamengo aceitar, ele jogar dez minutinhos em finais ali, se o time estiver bem ou não. Mas, eu não colocaria. Não colocaria mesmo, né? Deixava ele ir sem se despedir. Vai que se machuca. E acaba todo esse sonho do garoto. Bem, a nossa maior alegria é ver a satisfação dele querer jogar na Premier League, querer jogar, né? Crescer na carreira dele, querer vá com Deus, né? Agradecemos muito pelos títulos, pelo todo esforço que ele fez. Sempre honrou a camisa do Flamengo. Desejo a vocês, João Gomes, uma ótima, mais uma ótima viagem que você possa fazer sucesso na Inglaterra. Beleza? Bem, meus amigos e minhas amigas, quero informar a vocês aqui que os ingressos para a Recopa Sul-Americana estão esgotados em todos os setores. Setor Norte, Sul, Oeste, Leste, esgotado. Resta apenas o Maracanã, mais. Mas você não vai ficar de fora, não. Está afim de ir para o jogo? Está querendo ver a final da Recopa Sul-Americana? Vem com o Checo e meu parceiro. Se inscreva-se no canal que você vai concorrer a dois ingressos ingressos para assistir essa final. E se você está duvidando, no dia 1º, também em parceria com o canal e jogaremos junto, estaremos fazendo um sorteio de três ingressos, mas esse para um jogo mais tranquilo do Campeonato Estadual, Flamengo e Boa Vista, no dia 1º. Beleza? Fica ligado que no dia 1º tem o primeiro sorteio do jogo Flamengo e Boa Vista. E no dia 27 do 2º tem o sorteio para Flamengo independente do Ovaro. Dois ingressos. Tamo junto. Saudações ao jogo negro. Não é inscrito no canal? Botãozão preto. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E deixe teu like. Um beijo. E eu fui.